Agora, por falar em comida, por falar em qualidade de vida, vamos falar com esse camarada aqui. Fala, doutor, tudo bem? Olá, tudo bom. Como que o senhor está? Tudo bom. Tiago Bosch, mais uma vez, aqui com a gente. Eu intimei e ele veio. Quando a gente fala de alimentação, a gente fala também de qualidade de vida. A gente vê aí os preços da carne, do ovo, do frango, tudo subindo. Mas também a gente tem que se preocupar, mesmo assim, a gente tem que se preocupar em ter uma alimentação saudável, né? É, Rúdio. Principalmente, a gente está vendo aí o mercado devido a esse clima, né? No Brasil não é acostumado a ter essas oscilações de temperatura e tudo mais, coisas que acontecem nos Estados Unidos. E estamos, está bem assustador o preço. E olha, por que o doutor Tiago Bosch veio aqui com a gente? Bom, apesar de ser cirurgião, ser especialista ali no aparelho digestivo, mas tudo a ver com a alimentação, né? Perfeito. Afinal de contas, muita gente fala que a saúde começa pela boca, ou seja, pelo que a gente come. E a gente tem no Brasil dados assustadores em relação à obesidade. Por isso que eu sempre chamo aqui o doutor Tiago Bosch, justamente para a gente fazer esse alerta, né? Sim. Como falamos na terça-feira passada, nós somos o segundo país com o maior índice de obesidade no mundo. Que é assustador, porque estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que é um país muito mais populoso que o Brasil, então é um número que chama muita atenção. E aí a gente trouxe esses dados, a gente falou sobre a obesidade, a gente deu só um panorama. E eu quis que o senhor viesse para cá mais uma vez, justamente para a gente dar mais uma aprofundada no assunto. Porque quando se fala de obesidade, só imagina uma pessoa acima do peso, uma pessoa gordinha e tudo mais. Mas, ah, porque o gordinho é engraçadinho, ah, porque tem gente até que emagrece, ah, emagreceu, perdeu a graça. Não, a gente fala de saúde e a obesidade, ela traz muitos problemas, né? Então, Rudi, a obesidade, ela traz muitos problemas relacionados a vários, um âmbito muito, um gama muito grande de saúde. Mas vamos falar das principais coisas que leva ao paciente a procurar. Principalmente a hipertensão arterial, o aumento da pressão alta, o diabetes, alterações relacionadas à dislipidemia, que a gente chama o colesterol ruim. É bom a gente explicar, porque o colesterol nem sempre ele é ruim, né? Perfeito. Existe o colesterol bom e o ruim, o que traz benefício e o que malefício. Perfeito. A obesidade eleva o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. Ou seja, diminui a proteção do próprio corpo, né? Do próprio corpo, principalmente a proteção que a gente fala, cardiovasculares, dos vasos, que diminui o risco a gente ter problemas lá na frente de doenças cardiovasculares. Que é o famoso derrame, que é o AVC. É que entope as veias, né? Que entope as veias, o infarto, quando entope a veia lá no cérebro, a gente tem um AVC, que é o acidente vascular cerebral, e no coração temos um infarto agudo do meuocardio, né? Que aí, infelizmente, muitas vezes acaba sendo fatal, né? Isso, muitas vezes. Ele é muito rápido, né? É, então. E o que a gente está... a gente estamos vendo aí, que está aumentando, diminuindo a faixa etária. Antigamente, vocês vinham pessoas idosas infartando, pessoas idosas tendo os famosos AVCs. Hoje, não. Hoje, a gente está vendo pessoas o quê? Mais novas. Doutor, é muito peculiar isso para mim, né? Muito particular, aliás, porque, infelizmente, eu tenho um caso na família, um tio muito próximo, mais que um tio, era quase um irmão, porque ele era muito jovem quando faleceu. Ele também teve um infarto fulminante com 36 anos. Então, assim, você vê que era um rapaz jovem, não fumava, até praticava esporte e tudo mais, e a gente vê como a saúde da população brasileira vem se deteriorando mais jovem, né? Ou seja, os casos estão vindo mais jovens. Mas, falando sobre obesidade, o primeiro passo, o primeiro sinal de alerta é a hipertensão. Quais são os riscos? É assim, a obesidade, como falamos, ela começa sempre pelo MC, o índice de massa corpórea, que foi aquela conta que eu expliquei para vocês, que você pega seu peso em quilo e divide pela altura ao quadrado. Acima de 30, você já começa a ter obesidade grau 1, 35 grau 2, grau 3, e isso só vai aumentando conforme vai aumentando o MC. Uma das complicações da obesidade muito comum é a elevação da pressão arterial. Nem sempre o paciente tem aquelas elevações muito elevadas, né? São pequenas que acabam tomando o remédio da pressão porque ele vai ter dor de cabeça, começa a ter uma queda da qualidade de vida. E além de alterações relacionadas da glicemia, da glicose, do açúcar no sangue, que devido à obesidade, a insulina não consegue agir, e captar esse açúcar no sangue para jogar como reserva, então aumenta o pico de glicemia, de glicose. Então, são as duas principais doenças. Agora, também chama a atenção, né? Artrite, artrose, tumores, né? Perfeito. Intestino e de vesículas, ou seja, o número de doenças que são causadas ou estão ligadas diretamente à obesidade é muito grande. Elevado, principalmente assim, que nem você falou sobre artrose, artrite, é compressão do peso em cima dessas articulações, igual o paciente não consegue realizar algum esforço devido a esses quadros de dores, tá? E você falou também, problemas renais, tá? E as doenças cardiovasculares, como já se entram. Que são as mais perigosas, por sinal. Mais perigosas, por sinal, que pode ser fulminante. E os cânceres também. Doutor, agora o seguinte, qual que é o momento que, exato, para aí, por exemplo, conversar com o senhor? Falar, opa, agora, aquele momento que acendeu a luzinha vermelha. Não, vermelha não, pelo amor de Deus. Amarela. Vermelha já está crítico o negócio. A luzinha amarela que precisa buscar ajuda. Saúde, acho que, assim, não existe em si um momento preciso. O paciente tem, a gente tem que ter uma definição de saúde, o bem-estar psíquico social do paciente. O paciente, assim, gente, eu tenho que mudar a minha qualidade de vida, eu tenho que começar a ter um sono bom, não a deitar, achar que está dormindo, não está dormindo, tem a apneia do sono, o ronco. Eu tenho que praticar um exercício físico, melhorar a alimentação, a gente tem que comer para viver. Exatamente. Não viver para comer. Perfeito. A gente tem que ter qualidade de vida e viver bem. Eu acho que todos, podemos ter um pequeno abuso nos finais de semana, alguma festinha, mas pelo menos o dia a dia que eu falo para os meus pacientes, a gente tem que ter uma qualidade de vida. Temos que alimentar, fazer exercício físico e tudo mais, para ter uma qualidade de vida. Legal. Agora, doutor, eu vou congestionar o consultório do senhor agora. Beleza. O senhor está aqui com a gente, o senhor explica tão bem, tão facilmente, de uma forma tão didática. Por exemplo, quem está assistindo a gente, porque eu tenho certeza que nesse momento, muita gente ficou com essa pulguinha atrás da orelha, eu acho que está na hora de eu me consultar. Onde que o senhor atende? Eu atendo lá na Interclínica, a 100 metros do Hospital Auxiliadora, na rua Sabino Gé da Costa 225. Que bacana. Tem telefone para contato também? Tem. É só entrar no contato 2105-5900. Também pelo Instagram, Facebook. Ah, legal. Tem Instagram também? Interclínicas Day Hospital. Dá para marcar. Interclínicas Day Hospital. Só marcar a consulta também, tem como. Gente, vamos fazer o seguinte. Conselho do Rúdio para vocês. Não deixa chegar a luz vermelha não, tá? Vamos procurar o médico enquanto a gente ainda está bem. Porque a gente, infelizmente, procura o médico quando a gente ainda está mal, né? Não, procura enquanto está bem. Que aí é o momento de você se prevenir e prolongar a vida, mas de forma saudável. Perfeito, Rúdio. Temos, assim, vários métodos para ajudar na auxílio na perda de peso. Não é só chegar numa forma mais radical que a cirurgia. Mas temos dietas, temos medicamentos, temos alguns métodos temporários. Temos vários métodos. É porque muita gente tem medo também da cirurgia, né? Tem. Então tem alternativas. Tem alternativas, sim. Doutor, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, tá? Fica à vontade, as portas estarão sempre abertas, assim como acredito também que toda vez que eu precisar eu posso chamar o senhor aqui, né? Combinado, Rúdio. Obrigado vocês pelo carinho aí. Legal. E o que eu puder ajudar eu estarei à disposição. Beleza. Gente, intervalo e a gente volta já já com muito mais para você aqui no seu TVC. Não sai daí não. 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 Obrigado.